Olá galera youtuber, tudo bem com vocês aí? Nós que mais um vídeo aqui, parte 2, terminada a minha pia aí galera do barco aqui, show de bola hein, vou ligar aqui pra vocês verem como é que ficou aqui ó, a chavinha que eu adaptei aqui né, pra ligar, vamos ligar aqui pra vocês verem Aí ó, a água caindo aí né, saindo aqui ó, tá lá galera, show de bola Aí ó galera, tocado a bateria aí ó, mostrar a bomba lá pra vocês verem como é que é Aí galera, a bombinha, essa bomba aí galera, é bomba de porão, essa bombinha que você compra no Paraguai, você acha, ou loja de caça e pesca né, olha lá como ficou, caninho vai lá, olha o show aí, acabou aquele problema né galera, de ficar caindo peixe dentro do viu, agora que vai limpar né, aí ó, falou galera, gostou do vídeo aí, deixa aquele joinha, até no outro vídeo aí